Olá pessoal hoje noite de Natal aqui na Itália já passam das 9 horas da noite e eu estou aqui rapidinho para mostrar um presente maravilhoso que eu ganhei da minha vizinha gente ela tocou a campainha e novamente ela veio com um presente para mim e olha só que presente lindo olha olha só gente e mais ainda né valioso porque foi feito por ela ela não comprou ela fez vou tirar aqui para mostrar para você gente eu amei esse presente dela eu só não chorei para não passar vergonha mas minha vontade foi de abraçar ela forte né mas não pode abraçar mas enfim gente eu fiquei maravilhada com esse presente feito por ela lindo mesmo gente é lindo lindo então olha aqui pessoal que coisa mais linda bem feitinho gente que perfeição que perfeição nesse trabalho dela e olha só aí eu fico pensando né quanto quanto tempo ela demorou para fazer uma coisa tão caprichada dessa aqui lindo mesmo lindo perfeito não se vê nada de imperfeição nesse trabalho dela e ela fez para mim gente uma pessoa uma vizinha uma vizinha que eu acho que eu acho que eu acho que ela deve gostar muito de mim como eu gosto dela também olha só e aí fazendo arte com chica bonita ideias marcantes aí os canais que fazem artesanatos olha só que que ideia que ideia que ideia maravilhosa para vocês ó e virar na porta gente ó augure felicidades e olha só a gente olha estou maravilhada com o trabalho dela perfeito 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 então agora agora vamos pendurar aqui novamente olha gente que lindo que fica então está mostrado meu maravilhoso presente augure felicidades a todos vocês que vocês têm uma noite maravilhosa de natal reunido com seus seus amigos seus familiares beijão da ceia tchau tchau feliz natal